Muito boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta. Eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem e destravar a sua vida em 21 dias. Que bom que você está aqui para mais uma live da Blindagem Emocional. E hoje, uma live importantíssima, porque falaremos sobre família tóxica. Como não se culpar por se afastar? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Família tóxica, que é um assunto que muitas pessoas me pedem. Como é que eu me afasto sem sentir a culpa, sem carregar aquela culpa? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Deixa eu dar uma boa noite para algumas pessoas que já chegaram aqui, que já estão aqui. Deixa eu tirar meus óculos, agora estou de óculos aqui testando óculos novos. A Erika, seja muito bem-vinda. Si Oliveira, fala si, seja bem-vinda. Carol Dias, tudo bom? Seja muito bem-vinda. A Nadilma Davi, também por aqui. Cláudio Leme, grande. Bragança, seja bem-vindo. Um dos melhores editores de vídeo que eu já conheci. Fala, Bragança, seja muito bem-vindo. Silpires Oliveira, também por aqui. O Rubem Nilson, fala Rubem Nilson. A caixa aqui da transmissão. Agora acho que voltou. A Conceição, integrante da Comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Roseli Marinho, também por aqui. Seja muito bem-vinda. Andréia Menezes, também por aqui. A Cid Lea Silva, também. Boa noite. E deixa eu tirar aqui o Wi-Fi. Pera aí. Deixa eu ver aqui. O Rômulo, por aqui. Vitória Valmeri, também por aqui. Simone, boa noite. Raquel Félix Dantas. Andréia Menezes. A Thelma, oi Thelma, seja bem-vinda. Obrigado, Roseli. Boa noite, mestre. Gratidão a você. Andréia Menezes, de Caruaru, Pernambuco. Seja bem-vinda. A Elissa Santos, também por aqui. A Marlene Oliveira. Excelente. Vamos falar, então, daqui a pouquinho, sobre família tóxica. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante quando a gente fala sobre família tóxica. Família tóxica é aquela família que, de uma certa maneira, faz você se sentir inferior. Faz com que você se sinta alguém que não é capaz. E, muitas vezes, a gente vai buscando fugir desse embate. Faz sentido isso pra você? A gente, no fundo, sabe que a família, muitas vezes, ela nos prejudica. Mas, claro, a gente aprendeu, ao longo de um adestramento, que a família é um ser intocável, né? Que a gente não pode questionar. E eu não tô dizendo, claro, que é pra você simplesmente virar as costas pra sua família. O que eu vou te falar hoje aqui é muito importante pra você compreender que, pra você ter a sua vida de coragem, a vida do agir com o coração, é necessário, muitas vezes, dizer não. Escreva aqui, dizer não. Coloca aqui, dizer não. E dizer não inclui a sua família também. Inclui pessoas que são próximas a você. Pessoas que estão com você desde quando você era um bebezinho, desde que você tava na barriga da mamãe. Dizer não é, muitas vezes, o grito de liberdade que você precisa dar para o mundo. Dizer não é fundamental e importante pra que você possa dormir em paz. Pra que você pare de sofrer. Muitas pessoas estão com as suas vidas travadas simplesmente por quê? Porque elas são incapazes de dizer não, especialmente pra família. E a família pode ser tóxica com toda a certeza. Famílias tóxicas, infelizmente, elas acontecem. Porque essa família, presta atenção, ela é formada de pessoas com histórias, com crenças, pessoas que têm traumas. E com isso, dentro de uma luta por sobrevivência, muitas vezes, é preciso ter alguém onde eu possa dizer pra ela que eu sou melhor. É por isso que quando você não reage a uma família tóxica, quando você aceita tudo que uma família tóxica tem, você não tá se priorizando. Você está adoecendo. E agora, presta atenção nessa frase que eu vou te falar. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. É impossível. Não dá pra você pensar que você poderá ter uma vida diferente continuando no mesmo ambiente que te adoeceu. E eu sei que é duro você, talvez, admitir e reconhecer que a sua família te adoeceu. Mas isso pode ter acontecido, sim. E você não pode mais tapar os olhos, fingir que isso não é verdade, apenas porque você aprendeu através desse adestramento que você não pode falar mal da sua família. E aqui eu não tô dizendo pra você falar mal da sua família por falar. Mas você precisa, sim, reconhecer que se a sua família, ela te adoeceu, ela ajudou você nesse problema que você tem hoje, nesse comportamento muitas vezes retraído, nesse comportamento onde você não tem voz, nesse comportamento onde você aceita tudo, você tem que olhar pra sua família, sim, como um agente causador disso. E não é simplesmente você culpá-los, é você reconhecer o que aconteceu. E a partir daí você lidar com essa situação. E lidar com essa situação, muitas vezes, requer dizer não. Muitas vezes você vai ter que se afastar. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre como você se afasta da sua família sem se sentir culpada, sem se sentir culpado. É importante você entender que uma família tóxica, ela te adoece. Uma família tóxica, ela limita os seus sonhos. Uma família tóxica faz com que você, muitas vezes, se ache menor do que você é. Faz com que você se conforme. Faz com que você aceite migalhas. Faz com que você permaneça num relacionamento abusivo e infeliz. Por quê? Porque a família, ela te influencia. E aqui a gente precisa entender um pouquinho. Presta atenção. Vou falar um pouquinho de neurociência. Pertencer. Escreva aqui, pertencimento, pra você não esquecer. Pertencimento é algo que nós buscamos o tempo todo. E isso vem da nossa trajetória como espécie. Lá atrás, o Homo sapiens, ele quando estava sozinho, ele era uma presa fácil para os predadores. Quando ele começou a andar com outros Homo sapiens, em bando, em grupo, eles conseguiam derrotar o predador. Logo, lição aprendida. Em grupo, é seguro. Sozinho, eu estou em perigo. Por isso que você tem dificuldade de dizer não pra sua família. Porque existe aqui dentro, automaticamente, um recurso de sobrevivência que é ativado toda vez que a sua mente interpreta que você está sozinha e que você corre perigo. Por isso que você precisa ter, escreva aqui, blindagem emocional. Escreva blindagem emocional. Blindagem emocional é o controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Quando você tem esse controle das emoções e, principalmente, dos seus pensamentos, você consegue dizer não. Você consegue sustentar um não. Eu pergunto pra você aqui, você tem dificuldade de dizer não? Escreve aqui se você tem dificuldade de dizer não. E eu tenho quase que certeza que a maioria vai escrever que sim, tem dificuldade de dizer não. Por quê? Porque ainda não tem blindagem emocional. Quando você tem blindagem emocional, você consegue dizer esse não com muito mais tranquilidade. Muito mais tranquilidade. Você diz esse não sem culpa. Por isso que, pra você falar não pra sua família, pra você se afastar dessa família tóxica, você precisa ter blindagem emocional. Sem a blindagem emocional, você vai desistir, você vai falhar. Tá fazendo sentido isso pra você? Coloca aqui, ó. Muitas pessoas têm muita dificuldade de dizer não. Às vezes sim, às vezes não. Diz Andréia. E aqui eu quero que você entenda que essa dificuldade, ela pode ser neutralizada com a blindagem emocional. Quando você controla os pensamentos e as emoções. Sabe por quê? Sabe por que você tem dificuldade de dizer não? A Dilma Davi. Por quê? Porque atualmente, quando você constrói aqui dentro... Não, eu vou dizer não hoje pra minha família. Hoje eu não vou naquele almoço que a minha família quer que eu vá. Eu vou dizer não pra minha mãe. Quando você pensa isso, a sua mente, pra garantir a sua sobrevivência, ela joga um pensamento de... Nossa, acho que a sua mãe vai ficar chateada. Nossa, e se ela não te convidar de uma próxima vez? E se acontecer tantas coisas legais nesse almoço e falarem de você, você não vai estar lá? Pronto. Você evita de dizer não. Aí você diz sim, mesmo não querendo ir, mesmo tendo, sei lá, vários compromissos naquele dia, você assume e vai a esse encontro. Por isso que, sem blindagem emocional, esses pensamentos aleatórios, eles decidem por você. E essa é a grande verdade. Você, quando não consegue dizer não, você está sendo comandada pela sua mente e pelos seus pensamentos. E aí eu te pergunto, você acha que isso é vida? Você acha que isso é uma vida realmente decente? Uma vida que está no seu controle? Óbvio que não. Óbvio que não. Tudo bem. Então, pra se afastar da sua família sem culpa, primeiro passo, ter blindagem emocional. O segundo passo que eu vou te falar aqui. Você precisa entender a palavra prioridade. Escreva aqui prioridade. A Lidy, quando eu falo não pro meu esposo, ele só falta me bater. Então, temos um grande problema aí, não é Lidy? Temos um grande problema aí. Porque se ele reage com violência e você aceita, você precisa de ajuda. Tudo bem? Isso não é normal. E você não pode se conformar com isso. Muitas pessoas acham que isso é normal. Não é normal. Isso até, infelizmente, pode ser comum. Muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos e violentos, elas acham que isso é comum. Que isso é normal. Não é normal. Isso, infelizmente, é comum. Mas você precisa dizer não, sim, pra ele. E ele tem que aceitar esse não. Você não tem que fazer tudo o que ele pede. Tudo bem? Peça ajuda. Prioridade. Prioridade. Primeira coisa. Prioridade é uma palavra que não deveria ter plural. Prioridade deveria sempre ser no singular. Na minha concepção, não existe prioridades. Ou é uma coisa, ou não é prioridade. Prioridade é algo que você precisa colocar na sua vida urgentemente. Pra você se afastar da sua família sem se sentir culpa, você precisa compreender primeiro que você é a prioridade da sua vida. Verdadeiramente. Não apenas através de palavras. E ser prioridade da própria vida é saber que nada e ninguém é mais importante do que você. Ah, ô gata, então isso é egoísmo. Quer dizer que você quer que eu seja uma pessoa egoísta? Não. Porque isso não é egoísmo. Quando você se torna verdadeiramente a pessoa mais importante da sua vida, você apenas está se priorizando. Você está se colocando em primeiro lugar. E se colocar em primeiro lugar é a maneira como você, por exemplo, vai ajudar melhor os seus filhos. Porque você forte, você pode ajudar os seus filhos. Você fraca, você não ajuda ninguém. Faz sentido isso pra você? Você precisa ser forte. Você precisa ser prioridade da sua própria vida. Não há como você se afastar da sua família tóxica se você não entender que você é a prioridade. Se você acha que você vai dizer não pra sua família, mas sem realmente comprar a ideia de ser prioridade, você vai falhar. E aqui, como eu disse, isso não é egoísmo. Você quando está dizendo não pra sua família tóxica, você está se protegendo. Porque, volto a dizer, é impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Existem ambientes como o da família que sugam toda a sua energia. Existem ambientes como o da família, de uma família tóxica, que fazem você se sentir pior. E você se sentindo pior com a sua baixa autoestima, você acha que vai destravar a sua vida? Você só vai destravar a sua vida verdadeiramente se você se colocar como prioridade. E se colocar como prioridade é você dizer não pra ambientes que não são bons pra você. É você dizer não pra pessoas tóxicas. É você dizer não pra hábitos ruins. É você dizer não pra processos não íntegros e que quebram a sua palavra. Então, não se culpe por você se priorizar. Se culpe por você não ser a prioridade da sua vida. Porque esse é o verdadeiro erro. Você não se colocar como prioridade. É que você foi adestrada, como todos nós fomos, a achar que quando você pensa em si, isso é egoísmo. Não. Você pode pensar em si e você pode olhar pra você primeiro e ser empático com o mundo se você quiser. Você pode ser dessa maneira. Mas nada e nem ninguém pode ser mais importante do que você. Ô gata, mas e os meus filhos? Nem os seus filhos. E a minha mãe? Nem a sua mãe. Nossa, ô gata, isso é maldade. Não, não é maldade. Eu quero que você entenda que prioridade é você. Se você não se colocar como prioridade, quem vai fazer isso por você? Você acha que alguém vai colocar você como prioridade da vida delas? Não vai. Ai, a minha mãe? Não vai. Nem a sua mãe te colocou como prioridade da vida dela. Eu garanto pra você. Eu garanto pra você. Sabe por quê? Porque no fim, no fim, pela sobrevivência muitas vezes, pode ter certeza que ela se colocou como prioridade de maneira instintiva. E você faz a mesma coisa também. Então não precisa se culpar. Tudo se trata de sobrevivência. E pra sobreviver, você muitas vezes vai passar por cima de situações que você defendia. na teoria, nas palavras, mas não de maneira verdadeira, como que você vai se afastar de uma família tóxica sem se sentir culpada? Primeiro, com blindagem emocional. A segunda, se tornando prioridade. E a terceira, presta atenção. Escreva aqui. Grupo fortalecedor. Você precisa ter um grupo que te fortaleça. E esse, normalmente, é o maior medo das pessoas. Quando elas começam a sua transformação de vida, elas têm medo de sair do grupo, por exemplo, da família e falar, estou sozinha. É por isso que ambientes fortalecedores são importantes. Por exemplo, eu tenho um ambiente muito fortalecedor, que é a comunidade coragem. Escreva aqui, comunidade coragem. A comunidade coragem é o grupo de pessoas que eu acompanho depois da blindagem emocional. Pra fazer parte da comunidade coragem, você precisa fazer a blindagem emocional. Esse é um grupo extremamente fortalecedor. Por quê? Porque ali temos pessoas que estão na mesma direção. Todo mundo buscando o seu autoconhecimento. Pessoas estão buscando destravar suas vidas. Ou seja, está todo mundo na mesma direção e falando a mesma língua. O problema é que quando você não está num ambiente fortalecedor, você vai ser a ponta mais fraca. Porque está todo mundo falando, sei lá, de bebida alcoólica, de futebol. E você não quer mais falar disso. E aí, ou você tem força o suficiente pra enfrentar esse ambiente, o que nem sempre, nem sempre vai acontecer. Porque quando você começa essa transformação de vida, presta atenção, você sempre será mais fraca que o ambiente no começo. Somente com as ações é que você se fortalece a ponto de ser mais forte que o ambiente e dizer não pra ele. Então, eu preciso ter um ambiente que me fortaleça. Porque quando eu tenho um ambiente que me fortaleça, a minha mente fica mais tranquila. Porque pra ela, eu não corro mais perigo, eu não estou mais sozinho. Eu estou ao lado de outras pessoas. Tudo se trata de sobrevivência. Guarda essa frase. Pra sua mente, o que importa primeiro é que você esteja viva. Que você esteja vivo. Depois, a sua felicidade é uma consequência disso. Tudo bem? Faz sentido? Então, primeiro passo, ter blindagem emocional. Segundo passo, você verdadeiramente precisa se colocar como prioridade da sua própria vida. E terceiro, fundamental nesse processo é ter um ambiente fortalecedor. Um ambiente que te ajude. Quarto passo. Quarto e importantíssimo passo. Você precisa de direção. O que é direção, ô gata? Você precisa saber pra onde você está indo. Porque se você está saindo dessa família tóxica, se você entendeu que a família está te enfraquecendo, é porque você sabe que a direção que essa família está indo, as coisas que eles falam, o que eles consomem, aquilo já não é bom pra você. Então, você precisa ir numa direção. Saber pra onde você vai. Ter direção é essencial. E ter direção é, muitas vezes, encontrar o teu propósito. Escreva aqui, propósito. É se conectar ao seu propósito. Se conectar ao que realmente te faz feliz. É o que realmente aquece o seu coração. É isso que vai te dar força pra não desistir. Pra não desistir. É por isso que você precisa colocar ação o tempo todo numa transformação de vida. Você só destrava a vida se você botar ação. Coragem é ação. Coragem é ação. Escreva aí. Coragem é ação. Por isso que quando você fala o seguinte, eu preciso de coragem, você está precisando de ação. Você está precisando colocar movimento nessa vida que está parada, que está travada. Coragem é ação. Coragem é o que vai te levar pra onde você quer chegar. Ou te tirar de onde você não quer estar mais. Quantas coisas que você já não quer mais pra sua vida? Muitas, eu tenho certeza. Só que você não age. Você não tem coragem. Por isso que você precisa recuperar essa coragem. O gato, eu nunca tive coragem. Mentira, você já teve coragem. A coragem, aliás, ela está aí. Ela está adormecida dentro de você. Mas, coragem está aí com você. Sabe por quê? Imagina você. Você talvez não vá se lembrar. Mas você já deve ter visto um bebê. Talvez o seu filho ou a sua filha. A criança, ela é extremamente corajosa. Extremamente corajosa. Ela cai, levanta. Ela não está nem aí se alguém está rindo que ela caiu. Ela está ali buscando levantar. Ela está buscando ficar de pé. Isso é coragem. É ação. Ou seja, você já fez isso. O teu cérebro reconhece tudo aquilo que você já fez. O que aconteceu é que você foi moldada. Você aceitou, por sobrevivência, sem culpa. E você aceitou, por sobrevivência, ser o que as outras pessoas queriam que você fosse. Você talvez escolheu uma profissão que não tinha nada a ver com você. Mas você aceitou porque falaram que essa era a melhor profissão. Você talvez esteja num relacionamento ruim há anos porque você não quer o quê? Decepcionar a mamãe. Você não quer decepcionar o papai. Você acha que o modelo de... Eu já cansei de ver isso. O modelo de casamento dos meus pais é o modelo que eu quero ter para o meu casamento. Por isso que eu não me separo. Primeiro, ninguém garante que o relacionamento dos seus pais é perfeito. Talvez você nunca tenha olhado para valer para essa questão. É difícil você achar um relacionamento perfeito. Existem relacionamentos saudáveis. Existem relacionamentos que não são saudáveis. Mas perfeito, eu não acho que exista um relacionamento perfeito. Eu estou casado, vou completar agora no dia 23, 18 anos de casado com a Janu. Meu casamento é perfeito? Não. Tem altos e baixos. A nossa sorte, digamos assim, minha e da Janu, é que nos últimos anos, por conta do autoconhecimento que nós dois decidimos colocar nas nossas vidas, são os melhores anos. Então, a gente está vivendo os melhores anos do nosso casamento. Mas se eu olhar o todo, a maior parte não foi assim. Então, a gente precisa parar de se enganar muitas vezes. A gente precisa parar de querer fingir uma perfeição que não existe. Um casamento tem altos e baixos. E aí você acha que o casamento do seu pai e da sua mãe é perfeito? Ah, eles são um exemplo para mim. Como casal? Será que são mesmo? Tomara que seja. De verdade. Tomara que eu esteja enganado. Mas eu duvido. Eu duvido muito disso. Tudo bem. E isso é uma maneira de criar uma toxicidade. porque você acaba querendo colocar essa perfeição do casamento da mamãe e do papai no seu relacionamento. E primeiro que você precisa combinar com a outra pessoa, né? Você precisa combinar com ela essa perfeição. Talvez ela não saiba que você queira um casamento perfeito. E muitas vezes essa sua ânsia estraga o relacionamento. Tudo bem. Então, para você se afastar dessa família tóxica, sem se culpar, você precisa olhar para tudo isso que a gente falou há pouco. E de tudo isso que eu te disse, existe algo que é fundamental. Que é, escreva aqui, acompanhamento. Estar acompanhada, talvez por um mentor, talvez por um coach, talvez por um terapeuta. Mas esteja acompanhada nesse processo. Fazer isso sozinha é muito custoso. Fazer isso sozinha vai fazer com que você perca a energia. Você precisa dessa orientação. Por quê? Porque não é um movimento natural. Você se afastar de uma família, por mais que ela seja tóxica, não é como você deixar de comer chocolate. Não é. É um processo que é mais embaixo mesmo. É um processo que exige que você esteja orientada para isso. E quando eu digo orientada, não é que você vai seguir tudo que a pessoa vai te falar. Não, você talvez discorde algumas coisas. Mas, é importante você ter alguém para trocar essa ideia. Para que você não se sinta solitária nesse processo. Porque quando você se sente solitária, a tua mente, ela já vai falar o seguinte. Opa! Você corre perigo. Logo, desiste disso. Continua no grupo. Ter esse acompanhamento é fundamental para você não desistir. Tudo bem? Faz sentido? Lembra. Onde você adoeceu, é impossível você se curar. Falar não para uma família tóxica é uma das tarefas mais difíceis. E se afastar não significa que você vai romper laços para sempre. Guarda isso. Talvez você tenha que romper esse laço por um tempo. Talvez você tenha que diminuir a frequência. Porque tem gente que não consegue ficar longe da família. E ela está lá, apanhando, 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 sendo diminuída pela família. Mas ela continua lá. Ela continua lá. Ela continua. E por que que isso acontece? Porque existe, escreva aqui, uma ferida emocional. E essa ferida emocional, ela é criada lá atrás. Ela foi criada lá na tua infância, talvez, quando você estava na barriga da mamãe, inclusive. E é essa ferida emocional que faz a sua mente entender que você corre perigo. Faz você entender que você não quer sofrer de novo. Por exemplo, a rejeição que você sofreu lá atrás. Ou seja, isso te mantém, por exemplo, em relacionamentos ruins. Essa ferida emocional precisa ser curada. E como é que você cura? Indo na causa. Hipnoterapia, por exemplo, é uma terapia que vai na causa. Você precisa ir lá na raiz e dar um novo significado para isso. Tudo bem? Faz sentido? Perceba que existem histórias na nossa vida que, enquanto elas não forem fechadas, você vai sofrer. Existem feridas emocionais que estão abertas e que fazem você sentir muita dor. Enquanto há o sofrimento, isso não se resolveu. Por isso que ter uma família tóxica, primeiro que não é um privilégio exclusivo seu. Muitas pessoas têm. E dois, você precisa entender que uma família não significa permanência. A gente tem a ilusão de que a gente precisa estar com a família o tempo todo. E não. Não significa permanência. Significa, talvez, você controlar melhor. Eu não preciso ver toda semana. Que tal se eu começar a ver a família uma vez por mês? E aí eu me preparo para passar, sei lá, aquele almoço de domingo tomando pancada. Não é o ideal, mas eu absorvo essas pancadas por, sei lá, duas horas. Mas eu não corto esse laço de uma maneira repentina. Tudo bem? Entenda que existem coisas que estão sob o seu controle e outras não. A reação dos outros não está sob o seu controle. Mas como você reage, sim. E para você, talvez, reagir menos nesse momento, a presença, ter menos presença é o ideal. Faz sentido? A Lidy, eu não posso nem ir na casa da minha mãe. Então, você está vivendo um relacionamento abusivo. Peça ajuda. Eu vou colocar aqui para você, vou até escrever, no Instagram, para você seguir. Vamos mulherar. Tá bom, Lidy? Segue esse perfil que eu coloquei aqui. Vamos mulherar. Você precisa de ajuda. Você não pode ir na casa da sua mãe. Tem uma coisa muito errada nisso. Faz sentido? Agora, por que você tem que começar a refletir? Por que você continua nesse relacionamento? Talvez existam questões racionais. Ah, eu dependo financeiramente. Eu não tenho coragem. Eu tenho filhos. Enfim. Mas existem feridas emocionais aí que fazem você se manter aí. Talvez você tenha sido rejeitada na infância, abandonada. E aí, atualmente, por isso que ter blindagem emocional é essencial. Porque aí, atualmente, acha que toda vez que, sei lá, ela acredita que o seu marido vai embora, você simplesmente releva tudo que você está vivendo. Toma cuidado. Bom, era isso que eu queria falar sobre família tóxica. Como você não se culpar por se afastar. De tudo que eu falei, ter blindagem emocional talvez seja o primeiro passo importantíssimo para você poder dizer não e sustentar esse não. Tudo bem? A Zélia, eu tenho dependência afetiva. Então, está na hora de você curar isso, Zélia. Talvez essa dependência hoje não seja de um parceiro, seja talvez dos filhos, dos netos. Ou seja, existe um vazio aí dentro de você. E esse vazio é você que tem que curar. Ninguém vai fazer isso por você e ninguém tem a capacidade de tapar esse buraco que está aí dentro de você. Só você. Então, por exemplo, a hipnoterapia é uma ferramenta que vai te ajudar nesse processo também. Tá bom? Então, só para a gente fechar, eu vou repetir de novo essa frase porque eu acho que ela é muito importante. Não dá para você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Você precisa colocar o limite para a sua família tóxica. A sua família tóxica precisa saber que você não deixa mais as pessoas cercarem você com os lixos emocionais delas. Com as raivas que elas carregam. Com os medos que elas carregam. Só você tem que botar o limite. Só você. E falar não é algo que é essencial nesse processo. Além de libertador. Além de libertador. Tudo bem? Faz sentido? Bom, eu te espero amanhã às 8 e 7 da manhã para mais uma live da blindagem emocional. Espero que você tenha gostado e eu te vejo amanhã, tá bom? Grande abraço. Tchau.